Cerca de 2.500 motoristas de aplicativo também se sentem inseguros em Imperatriz. Eles trabalham com medo por causa dos assaltos cada vez mais frequentes. O Jadiel viveu momentos de terror na última segunda-feira. Ele é motorista de aplicativo e teve o carro tomado de assalto pouco tempo depois de buscar quatro passageiros no centro de Imperatriz. Ele foi rendido e colocado no porta-malas do veículo pelos criminosos que fizeram vários assaltos pela cidade. Tinha acabado de fazer uma corrida e chamou no aplicativo Sentido Praça Brasil. Chegando lá, peguei os quatro indivíduos, três homens e uma mulher, e o destino final era Ouro Verde. Quando chegou próximo ao campo do Ouro Verde, eles me surpreenderam. Um dos passageiros anunciou o assalto e me botaram no porta-malas do veículo. Jadiel, depois eles pegaram você e abandonaram aonde? Depois que eu fui para o porta-malas, fizeram vários assaltos na cidade, roubando celulares, e me abandonaram atrás da subestação da Semar, próxima ali a Pedroneiva. Aí você conseguiu se soltar? Isso, estava amarrado os pés e as mãos, com fio, consegui me soltar, e corri até a Pedroneiva para pedir socorro. A polícia recebeu o chamado e atendeu a ocorrência. Houve uma perseguição e os suspeitos caíram numa vala, próximo à ponte sobre o rio Tocantins. Três pessoas foram presas, dois homens e uma mulher. Um outro suspeito de participar do crime conseguiu fugir. A sensação de insegurança para motoristas de aplicativo está cada vez maior. Uma das reclamações de quem trabalha na área é de que as plataformas exigem muitas informações dos motoristas quando eles vão fazer o cadastro, mas que essa mesma preocupação não existe na hora de conferir as informações dos novos usuários. Eles também pedem que as autoridades de segurança tenham mais compromisso. E a gente espera que breve o aplicativo tome a providência, para que tenha uma segurança maior para o motorista. Porque é uma burocracia muito grande para o motorista ser cadastrado na plataforma. E qualquer pessoa, o usuário, pode ser cadastrado somente pelo CPF. Isso que a gente está buscando, né? Passaria com os aplicativos para ter mais uma burocracia na hora do cadastro. Em setembro, o motorista Eduardo Silva Oliveira foi esfaqueado por um dos passageiros que transportava, depois de um desentendimento entre eles por conta do valor final da corrida. Em Imperatriz, aproximadamente 2.500 motoristas trabalham com o transporte de passageiros por aplicativo. Os casos de violência contra a categoria deixam eles preocupados e cobram mais segurança. Não só para a gente ir aplicativo, mas para todo mundo que trabalha na rua. A gente quer segurança para todo mundo, porque final de ano é mais complicado, né? Só segurança mesmo e que Deus proteja cada um da gente e a nossa família. A gente quer que você tenha um problema de saúde. Como depend Increatoria Pediato oря numéro 4. O que o como você quer comer, a gente quer saber, né? Wejer a gente quer que mostrar dois poderes söylenam. E twisted.